Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que o Piauí teve perda de quase 4.500 vagas de emprego somente este ano. De janeiro a abril, o Piauí perdeu em números absolutos 4.400 vagas de emprego, sendo que só Teresina perdeu 4.580 vagas. O que nos leva a crer é que, apesar dos números estarem negativos, esses números de Teresina representam mais do que todos os municípios piauienses geraram nesses números lá do Caged. E esses números só não foram maiores por conta do benefício emergencial, onde só o estado do Piauí foram beneficiados 71.500 trabalhadores. Esses números, se eles não tivessem sido incluídos dentro do benefício emergencial, com certeza estariam nas estatísticas de desempregados. E esse número seria bem maior. No Brasil, tivemos, de janeiro a abril, uma perda de vagas de emprego de 763.000 vagas que foram perdidas. E esse número só não foi absolutamente maior por conta também do benefício emergencial, que conseguiu preservar 8.150.000 vagas de emprego. Ou seja, esse número estaria muito maior se não fosse este benefício previsto pela medida provisória 936.